Num diário de leituras eu mencionei que tinha andado a mudar as tantas outra vez. E é isso que eu vou mostrar hoje, a nova arrumação e a lógica por trás desta arrumação. Obviamente que a lógica é uma batata, ou seja, aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para mais ninguém, mas isso não há problema nenhum. Vamos a isso. Pode não parecer, especialmente na prateleira, na outra prateleira, nesta, mas eu mudei um pouco aqui a organização das prateleiras de Stephen King, se não foram das primeiras a mudar, foram das primeiras a mudar. Talvez a maior diferença seja, eu tinha estes livros, estes large paperbacks, que costumavam estar numa fila, uma fila não, numa pilha, deste lado e como estes, mas entretanto decidi experimentar pô-los de pé, como os outros livros e neste momento estou a gostar. Qual é a organização desta prateleira? É basicamente por cores. Pouco mais ou menos. Isso. Ah, e obviamente que os livros da série Dark Tower estão todos juntos, excepto este. Porque é do tamanho destes e não daqueles, infelizmente. Mas pronto, enfim. Acho que aqui em cima está praticamente como estava, com a diferença que eu retirei dois livros que provavelmente não irão regressar às estantes. Mas mais sobre isso, um dia destes. Eu não vos consigo mostrar a estante toda, mas vou tentar. Portanto, se eu tremer, peço desculpa. Isto é a estante toda. E eu fiz mudanças de cima a baixo. Portanto, eu vou começar aqui por baixo. E vou-vos explicar. Ora, aqui eu costumava ter os livros infantos ou juvenis. Neste momento tem algumas coisas de história. E atrás é BD, como já era. Aqui ao lado, já não me recordo o que é que estavam estes livros. Agora é BD à frente e atrás. E neste canto é BD e livros que são muito altos e que não cabem nas minhas estantes. Portanto, na vertical, têm que estar na horizontal. E à frente tenho os três livros que eu tenho da Hannah Arendt e duas coleções de contos. Para eu me recordar que eu tenho que os ler. Aqui. Atrás é BD e à frente BD é... Basicamente é o Sandman do Neil Gaiman e... Orquídea Negra do Neil Gaiman. E o From Hell do Alan Moore. Depois aqui. Continua a ser policiais. Portanto, aqui. Aqui. E aqui. É tudo policiais. Depois... Um bocadinho mais para cima. Aqui. É literatura infantil juvenil. Aqui é a ficção científica, mas tem ali os livros do Philip Pullman no meio. Que eu consideraria Philip Pullman infantil juvenil ou fantasia. Mas, como não há espaço nem na zona de fantasia, nem nos infantil juvenis, eles acabaram na secção da ficção científica. E há ali algumas coisas que até se podem quase fazer parte da ficção científica. Portanto, eu não estou muito chateada com isso. Aqui temos clássicos que já tiveram divididos entre esta prateleira. E esta prateleira estavam divididos por autores e autoras. Agora, os clássicos mais antigos voltaram a usar todos juntos aqui. Não tenho espaço para mais clássicos. Estou na altura de os ler e despachar aqueles que não me interessam. Provavelmente, entretanto, durante os próximos anos vou ter que decidir quais os clássicos é que vou manter. Arrependo-me de ter comprado muitos livros do Charles Dickens, apesar de continuar a querer lê-los a todos. Porque agora não tenho espaço para outros clássicos. Aqui, tenho atrás, tenho alguns clássicos, mas no geral é ficção histórica e também é uma prateleira que facilmente fica cheia e que me deixa com muita pena porque há muitos livros de ficção histórica, especialmente neo-vitorianos, que me suam tão bem e eu quero tanto ler. Pronto, aqui continuam a ser as minhas prateleiras de livros relacionados com contos tradicionais. Sim, devemos chamar-lhes a pena disso. E depois, deixa eu ver se consigo pôr aqui todos, consigo. Toda esta secção são livros do século XX e alguns vão até o século XXI. Começamos aqui com autores do início do século XX, também tem algumas coisas do século XIX. Depois aqui continuamos com autores e aqui já é uma mistura de desde anos 40 até o final do século XX. E aqui é o sítio de uma mixórdia de coisas mais recentes, finais do século XX, início do século XXI e já tem algumas autoras à mistura. Aliás, aqui já tem muitos dos meus livros da Joyce Carol Oates. Aqui temos autoras meados do século XX e aqui autoras do início do século XX e algumas coisas também do século XIX. Um bocadinho estou mais para cima. Aqui posso aproximar um bocadinho mais. Ora, Neil Gaiman, Robert Jordan e Robin Hobb. Basicamente é o que está aqui nesta prateleira. Nesta temos Terry Pratchett. Aqui continua a ser Dan Simmons e Clive Barker. Basicamente é o horror destes dois autores, que antes sim, estas prateleiras todas. Temos aqui alguns livros que vocês ainda não viram em nenhum book haul. Porque eu perdi-me a comprar Dan Simmons. E acho que agora só me faltam um ou dois livros para ter todos os livros da Dan Simmons. A mesma coisa com o Clive Barker, há uns anos atrás. Também passei-me da marmita e comprei vários livros do autor. O que é que eu já li? Pouco, em relação àquilo que tenho. Aqui é a secção de horror, que eu por acaso estive a mudar hoje. No dia em que gravei este vídeo. Em que eu decidi que agora queria ter o meu horror também com esta divisão temporal. Ou seja, nesta secção tenho livros de finais do século XIX e inícios do século XX. Portanto, o Lovecraft faz parte desta secção. Edgar Allan Poe. Ali atrás temos o quê? James. Qualquer coisa com histórias de fantasmas. Tenho o Henry James com o The Turn of the Screw. E muitas outras coisas que eu não consigo ver daqui. E esta secção, que também é de terror, é terror contemporâneo. Ou seja, autores que estão a publicar ainda nos dias de hoje. Tenho aqui Joe Hill. E John Edvich Lindquist. Tenho a Jennifer McMahon. Tenho o Guilherme de Autoro e o Chuck Hogan. Lá atrás tenho um autor português que é o... Se eu conseguisse ler o nome, era muito fixe. O David Soares. E pronto. Basicamente, cá atrás também tenho alguns livros que são de meados do século XX. Como, por exemplo, o Exorcista e... Qual era aquilo? The Bad Sea, do Psycho, portanto, livros dos anos 90 e anos 60 e 70 também alguns que estão aqui nesta secção. Peço desculpa pela imagem tremida, mas não montei isto no tripé. Portanto, as grandes mudanças são aqui, mas não só. A secção de fantasia também houve aqui algumas mudanças. Portanto, aqui é a Anne Rice. E atrás tenho a Marion Zimmer Bradley. Mas a Anne Rice é a que ocupa mais espaço, porque eu tenho a coleção toda, ou quase toda, das crónicas de vampiros. Dos quais só ali ainda dois livros. Típico. Aqui é a Juliette Marillie, mas neste momento tem a ilustração que eu fiz do... Um print da ilustração que eu fiz do... Das Casas dos Hobbits. Aqui é a secção do Tolkien, que está cheia, muito cheia. Aqui é uma secção de fantasia, mas também tem ficção histórica lá atrás. Tenho que só trocar de braço, porque isto está a começar a doer o braço. Basicamente, na parte da frente temos Garth Nicks, um livro de contos de Terry Pratchett, que eu vou ter que arranjar outro sítio para o pôr, porque eu vou receber mais alguns livros de Terry Pratchett. Portanto, eu... E depois tenho aqui mais dois livros de fantasia, o John Connolly e The Book of Lost Things, que eu estou a considerar fantasia, mas não tenho certeza, mas penso que seja fantasia. E o The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. Atrás, tenho aquela coleção dos livros da Sandra Carvalho, aquela coleção de oito livros que ela tem. E a... Como é que se chama aquela autora? Deixa-me tirar esta caixa da frente. A Filippa Gregory, exatamente. Espero que vocês tenham conseguido ver. Depois, aqui, é tudo aquilo que é fantasia e, no caso do Bernard Cornwell, a ficção histórica, mas que é extremamente bélico e que lembra a Idade Média. Basicamente, tenho, lá atrás, Guerra dos Tronos, do qual estamos à espera dos últimos dois livros. E agora não tenho espaço nas estantes para propor os últimos dois livros. Mas resolverei o assunto quando o homenzinho finalmente mandar publicar os últimos livros. Bernard Cordwell. Estou a ler. É a ficção histórica. E depois, aqui, tem esta série do David Gamel, que é uma série de três livros. E, pronto, é bélica. É bastante bélica. Digam, conhecem David Gamel? Provavelmente não. Enfim. Aqui para cima. Houve aqui uma grande mudança, porque eu queria guardar este espaço para mais livros do Brandon Sanderson, mas eu precisei de mudar os livros da Nora Roberts, porque eu preciso de meter uma linha toda de fantasia. E, portanto, os livros da Nora Roberts se vieram parar cá acima. Por acaso, esta execução ficou muito poluída e bonita, mas estes azuis acabaram aqui. E é, provavelmente, uma das poucas zonas da minha estante que está organizada por cores. É, então, tem aquele um espacinho que dá para pôr mais um ou dois livros do Brandon Sanderson, mas é mesmo só um bocadinho. Portanto, isto tem, assim, grandes alterações. Aqui vocês não conseguem ver as grandes alterações, se calhar. Portanto, isto é aquilo que eu tinha dito que era a secção do século XX. Autores... Eu disse que era do início do século? Não. Não pode ser. Estas têm que ser... Olha, estou confusa. Estou confusa e a minha confusão é por causa deste livro da Simone de Beauvoir que se vai parar aqui depois. Porque isto é... Autores do início do século XX. E vocês perguntam... Ah, mas a Dora Welty não viveu até o final do século XX. Viveu, mas nasceu ainda no século XIX. Portanto, por isso é que ela está aqui deste lado. E porque o espaço é limitado e tem que fazer divisões. E aqui é mais a segunda metade do século XX com Carson McCullers, Shirley Jackson, que é culpa logo que faz a fila toda da frente. Atrás tenho Dona Tarte. E sabe-se lá mais quem? Porquê? Eu confesso que me esqueço. Aqui temos muita Joyce Carol Oates. Tem os Jorge Luis Borges. Tenho os meus livros do Cormac McCarty. A minha parte estão lá atrás. Está aqui só à frente um dos próximos que eu irei ler. Mas pronto, é que é uma mistura bastante estranha. Mas uma das razões de ver muita Joyce Carol Oates aqui na linha da frente é porque eu queria ver os livros da Joyce Carol Oates. O que implica um problema porque há ali um livro da Joyce Carol Oates que eu depois não sei onde é que eu vou pôr. Mas enfim. Aqui continuo a ter os meus livros da Caval de Ferro. Porque eu adoro ver estes livros da Caval de Ferro. Que assim, atrasem uma série de clássicos. Uma parte deles clássicos modernos. E que vocês também não conseguem ver. Tenho vários autores que alguns até nem sabia que eram do início do século XX. Que me deixaram a ser um bocado ok. Surpreendida. Mas pronto, tenho aqui muita coisa interessante para ler. Desde o J.D. Salinger, E.M. Forster, o Somerset Mon, o O.Henry, o Isherwood, Steinbeck, F. Scott Fitzgerald, Saki, Capote, D.A.J. Lawrence, Yeats. E fora os outros todos. Estão lá para trás. Alguns são autores que também existem cá à frente. Portanto, é mesmo uma das secções mais interessantes da minha estante. Também queria mostrar aqui em mais detalhe uma secção que vocês não costumam ver muito. que são alguns livros infantis ou juvenis, mas que não são infantis ou juvenis da minha juventude. Esses, em uma parte, eles já não estão aqui no meu quarto. Estão ou em casa da minha avó ou guardados na cave. E eu estou com uma imensa vontade de os resgatar da cave porque eu não sei em que condições é que eles estão. E temo pelos meus queridos livros do Harry Potter e pelos meus Uma Aventura e outros que eu já nem me recordo que lá tenho. Portanto, lá atrás tenho os livros do Laman e Snicket que costumavam estar noutro sítio e que agora estão aqui. Muito bem arrumadinhos. O grande motivador desta desarrumação ou nova arrumação foi eu querer ter alguns autores, ter a noção de quando é que os livros tinham sido publicados. E não consigo-vos dizer porque é que isto se tornou importante para mim, mas de alguma maneira se tornou. Porque eu comecei a ter a noção. Eu já sabia que não lia livros publicados recentemente. Também sabia que os clássicos, em particular coisas do século XIX e anteriores, também não eram bem a minha praia principal. É assim, uma praia secundária que eu de vez em quando vou lá visitar. Portanto, o século XX é mesmo a minha época literária ou de publicação de livros. Bem, enfim, perdi-me no resto de ensino que eu gostava a tentar fazer. Mas basicamente é a época que eu acho mais interessante, também pela variedade de coisas que foram escritas. Foi um século muito relevante e cheio de mudanças. E eu acho que é uma das razões de eu querer tanto ler autores do século XX, sejam eles de horror ou de coisas que são consideradas clássicos modernos ou marcos da literatura internacional. Não sei. Digam-me nos comentários como é que vocês organizam os livros. Não ligam-me nenhuma a estas coisas. Gostam de organizar por cores? Sim, eu tenho sítios nas minhas estantes que vou organizando por cores. Gostam de organizar por autores? Também tenho sítios nas estantes que são organizados por cores. Se gostam de organizar por tamanho? O tamanho é uma cena que me aflige às vezes arrumar estantes. Daí eu gostar tanto de livros de bolso, porque vocês estão a ver aqui. Esta secção tem 41 livros. E eu ainda tenho espaço, se quiser, por aquele livro do Terry que está aqui. Se quiser buscar este livro por aqui em baixo. Tenho espaço para isso. Portanto, é a vantagem dos livros de bolso. Aliás, eu não conseguiria ter esta zona assim toda se não tivesse livros de bolso. Enfim. Daí eu gostar tanto. Livros de bolso. Digam-me coisas nos comentários e até um próximo vídeo. E de preferência que eu não mudas tantos mais deste ano. Será que eu vou conseguir? Ainda falta mais de meio ano. Não me percam os próximos episódios, porque nós também não. Ainda falta mais de meio ano. Não me percam. Legenda Adriana Zanotto